Olá seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje trago ideias impressionantes e bem versátil para você aproveitar as suas áreas externas com sofá de avenaria os sofás são uma tendência crescente em projetos de paisagismo proporcionando uma opção durável e esteticamente agradável para as suas áreas externas estes assentos fixos construídos com materiais como tijolos pedras ou até mesmo concreto oferecem uma série de benefícios desde a longevidade até a personalização além de se integrarem perfeitamente com a paisagem natural nesse vídeo vamos explorar as vantagens dos sofás de avenaria e oferecer dicas de paisagismo para criar um espaço de jardim acolhedor e claro uma das vantagens dos sofás de avenaria são claro a sua durabilidade construídos com materiais resistentes como avenaria sofás são capazes de suportar diversas condições climáticas desde calor intenso até chuvas bem pesadas diferentemente dos móveis tradicionais eles não necessitam de manutenção frequente e não são suscetíveis a danos como o fofo ou até mesmo a descoloração e que tal personalizar o seu banco a avenaria oferece infinidade de possibilidades de design é possível escolher entre uma variedade de materiais para criar um sofá que harmonize com o estilo de jardim além da sua casa e que tal integrá-los ao seu ambiente estes sofás podem ser projetados para se fugir com a paisagem criando uma continuidade visual entre o jardim e as áreas de estar além disso podem ser complementados com almofadas sem sombra de dúvidas os sofás de avenaria são solução elegante e durável para quem deseja aproveitar ao máximo os espaços ao e com um bom planejamento de paisagismo é possível criar uma área de estar confortável e bem bonita que se torne o coração do seu jardim investir em sofás de alvenaria não só enriquece o seu espaço mas também oferece um local perfeito para relaxar e apreciar a natureza em o redor e aí o que você achou das sugestões? espero que você tenha gostado das ideias se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like viu? também não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito bom eu vou ficando por aqui e aguardo por vocês no próximo vídeo então fiquem todos com Deus e tchau bom eu vou ficando por aqui bom eu vou ficando por aqui